O que é mais assustador, né, Cacá, é que o Praia, nessa temporada, jogando essa bola, tá sem sua principal jogadora, sem sua principal líder, Fernanda Garay, que se aposentou, pelo menos por enquanto. É isso que eu ia comentar, o mais maluco de tudo, tudo que o Cacá falou, eu concordo, mas esse time evoluiu com a saída da Garay e a entrada da KCL. É meio incoerente, você olha pro nível das jogadoras e fala, não é possível, mas é a pura realidade. Mas é a sequência do trabalho também, Rafa. Quando você dá condições pra um técnico trabalhar, colocar a filosofia dele, o próprio clube incorpora uma filosofia que é a do clube. Então, quem vai jogar lá sabe como é que tem que se comportar, como é que a banda toca, qual a filosofia de trabalho, qual o esquema tático esperado, e você vai se adaptando. Eu não posso pisar fora aqui porque, primeiro, eu quero me dar bem, e segundo, eu não quero sair daqui. O Praia renova com o mesmo time o tempo todo, deve ser muito bom trabalhar lá. E até, né, Vanessa, a gente comentou aqui em anos anteriores, ou o Praia tá renovando com todo mundo, o time tá envelhecendo, o time vai precisar se reinventar, e tá se reinventando. Então, é todo mundo feliz treinando lá, jogando lá. E aí a tendência é sempre você evoluir a partir de um modelo. Quem entra, se encaixa no modelo e cresce junto. E aí a tendência é sempre você evoluir a parte da... E aí a tendência é sempre um modelo. Obrigado.